MÚSICA 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 Mas que a dia escolheu, mas que a dia escolheu Eu escolheu, tenho o pé, tenho a sua mãe Eu escolheu, o homem, o homem, o homem, a mulher Mas que a dia escolheu Eu escolheu, mas que a dia escolheu Mas que a dia escolheu, quem sabe? Vamos lá E eu escolheu, mas que eu escolheu Vamos lá E eu escolheu, mas que a dia escolheu Eu escolheu, o homem, o truqueu Eu escolheu, o homem, o pessoal Eu escolheu, mas que eu escolheu Música Hoje o céu vai se abrir, hoje o inferno vai avalar, através dessa marcha que o céu vai te usar, hoje o céu vai se abrir, hoje o inferno vai avalar, através dessa marcha que o Senhor vai te usar, hoje o céu vai se abrir, hoje o inferno vai avalar, através dessa marcha que o céu vai te usar, hoje o céu vai se abrir, hoje o inferno vaibo Música 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 Aleluia! Música 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 Eu deixo ele me mudar No meio do povo que eu nasci No meio do povo que eu vou estar Quando eu sinto a presença de Deus Aleluia! Eu deixo ele me usar No meio do povo que eu nasci Eu deixo ele me usar O meuó, eu deixo ele me usar No meio do povo que eu nasci No meio do povo que eu venci Eu deixo ele me usar No meio do povo que eu tenho Eu deixo ele me usar Tchau, tchau. Eu deixo ele me ousar, comendo no corpo de um racismo Comendo no cara, o que ele para a nossa casa, a nossa casa Eu deixo ele me ousar, me ousar, me ousar, me ousar Eu deixo ele me ousar, me ousar, me ousar, me ousar Eu deixo ele me ousar, me ousar, me ousar, me ousar Eu deixo ele me ousar, me ousar, me ousar Eu deixo ele me ousar, me ousar, me ousar Eu deixo ele me ousar, me ousar, me ousar, me ousar Eu deixo ele me ousar, me ousar, me ousar, me ousar, me ousar Eu deixo ele me ousar, me ousar, me ousar, me ousar, me ousar, me ousar Amém. 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 É a minagem do tempo Vai se cumprir Eu sei que debaixo da chuva e da escuridão Eu sei que ele vai juntar Para me matar A sua carreira Aquele lugar Estarás no tempo Vai se cumprir Eu sei que debaixo da chuva e da escuridão E ele vai voltar Para arrebatar Para arrebatar Para arrebatar Para arrebatar A sua amada igreja Que neste lugar Os final do tempo É o do tempo criminal Olha a palavra Olha a palavra Las finales Música 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 Música